E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o DG do canal dos Leiturais, fazendo participação novamente no canal Como Far Play E desta vez, tá, que foi um vídeo que já estava gravado aqui, vou ser sincero, esse vídeo aqui pegou de surpresa pra mim agora Só que já estava aqui, então vamos estar fazendo a gravação dele, com voz e tal Que, pra quem está vendo aí, Final Fantasy XII, do DG International Job System É isso aí A gente aqui está na cavera de... de gente, esqueci o nome É um nome, é meio dificil pra falar assim e tal Pra gente estar enfrentando o DG Spear, né, um monstrinho lá, invocação Summon Lembrando que aqui eu já estou usando os arcos, né, os arcos e arcos Se quiserem eu faço um vídeo, mas aí vocês falam aí, eu faço um vídeo Mostrando como pegar esses arcos demoníacos aí, esses arcos que são muito chatos pra pegar Que é usar o arco de Centenguer, Centenguerante, não sei, tá, que é os arcos lá, que é um arco lá, que acho que eu nunca... A minha equipe toda tá usando um arco, ok, não, não, a minha equipe toda não Dois, os três estão, mas eu tenho quatro arcos, tá, eu tenho quatro, olha pra vocês verem Ahn, minha equipe é formada por uma tabela aí, por Juan, Baltier e Penelo E mais uma coisa pra eu não esquecer, esse arco aí, tá, rapidinho, que básico, simples, simpado aí pra explicar rápido Esse arco aí não tem que comprar nenhuma, não tem que ter nenhuma skill, ok, skill não, né, nenhuma licença por ordem, né, também Para uma coisa normal é isso, ok, não tem que ter essa coisinha, essa prescuragem Ele é só você conseguir o arco e equipar Ahn, eu acredito que o arco é bem mais rápido matar os bichos daqui que vocês podem estar vendo Eu não tô comentando, eu não tô falando, na mesma hora que eu gravo Porque esse vídeo, eu acho que eu gravei, eu estou vendo aqui agora, enquanto vocês estão vendo esse vídeo aí, né Eu tô vendo aqui, eu gravei esse vídeo, foi, 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 três meses atrás Gravei esse vídeo dia 27 do sete, ok, de manhã ainda possível Gravei oito horas da manhã esse vídeo Então, vocês podem estar vendo, mas eu tenho que postar esse vídeo porque eu não posso deixar um vídeo desse aí pra passar, né Pra fazer uma partida aí, mas eu enfrentando o nosso como aquele, né Que é um saco pra enfrentar Na minha opinião é mais difícil enfrentar ele no final, ok Pra mim é bem mais chato enfrentar ele no final Também podem estar fazendo esse sistema, que é o Glitch, né, o Glitch de Immobilize, né Eu acho que eu posso falar assim, né Você coloca um personagem seu no estado do Immobilize, né Vocês, vocês colocam ele lá Ahn, e depois ele está imobilizado, bem no começo da área Você joga só com dois personagens, ele está imobilizado, tá E um normal aí, um livre, né O solto aí O solto, toda hora que aparecer um vídeo, você pode trocar de tela Se trocar de personagem Assim que você trocar de personagem, voltar pra ele de novo Fazer esse berço Você vai ter feito o Glitch E vai ter sumido O inimigo em questão Ok Ahn, trazer mais algumas coisas aqui pra vocês Que é o seguinte Bom, vocês estão vendo que eu estou vendo outras coisas também, né Mais rápido, mais prático O último vídeo postado no canal Que eu passei uma memória muito curta, né Em determinados assuntos Eu acho que nesse vídeo eu falo Que eu vou gravar um excesso de vídeos, né Porque é um mês sem postar vídeos, né Mas acho que ele está falando um motivo Se não tiver, depois no próximo vídeo eu falo Eu não posso ver agora, né É bem difícil Mas O último vídeo meu postado Que foi o One Piece, Kaizu Kursor 2 Que eu estou jogando no Super Hard Online, tá E Outra coisa É o seguinte Que nele, pode até parecer estranho Né, velho Final Fantasy XII Só que eu estou falando de One Piece Mas é só pra vocês saberem Que no One Piece Eu estava no Eu estava no Rank, né Online De Dos oito Reis Do Shikukai Eu acho que é isso mesmo Do Shikukai Ahn Age Warlord Que eu estava, né Que eu estava 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 Agora eu estou No Rank Dos 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 Quatro Imperadores do Mar Ok Eu estou procurando aquele internet Como é que falo de dentro Tá Ah Agora eu estou no Rank Do Yonko Yonko Ok Pra quem assistiu o Anime vai saber Que Rank é esse Eu estou no Rank Do Baba Negra Shanks Da Big Man E do Kairo É isso aí Pra quem assistiu o Anime Tá ligado Que eu estou falando Anime e ler o Mangá Não podemos esquecer isso Então Isso é só pra saber Que os últimos Os últimos Os últimos Foi esse O último vídeo Foi esse, né Que os outros Fazem bastante tempo Que eu não posto É De caro Mas é isso aí Galera Ahn O que é Esse vídeo aqui Demorou Até eu chegar no lugar Porque a batalha Físse Eu acho que é bem Mais rápida Do que Até O ponto De De Entre eu E Zodix Spear Ahn Acho que é isso Ahn Eu tenho uma Tem que falar O porquê eu estou postando Esse vídeo De Final Fantasy 12 Não só porque eu só achei ele aqui Na minha pasta Eu achei ele aqui no meu HD E fui gravando Também Mas também tem outro motivo Esse jogo É um jogo que eu gosto É de Playstation 2 Ahn Tudo bem Eu tenho Playstation 3 Eu tenho Xbox Só que Eu vou deixar de postar vídeo De jogos De que eu gosto E Qual o motivo Que eu parar De usar jogos De que eu possa Contributivo Então Vou continuar Fazendo desse esquema E ainda tem mais jogos Que eu quero postar Tá Que Mais aí vai ser 3x3 Que bom Isso foi só abertura Tá Ainda tem mais jogos aí Ainda vou comprar mais um Ok E possivelmente Isso eu digo Possivelmente Não tenho certeza Ano que vem Porque esse ano aqui Já tá acabando Vamos fazer o ano Dois meses Ano que vem Possivelmente em janeiro Isso é possivelmente Se em janeiro eu não tiver Eu não sei É porque Lombrou Possivelmente em janeiro E eu vou estar postando Um vídeo Que é um vídeo Randal De um jogo De Playstation 4 Xbox One não Playstation 4 Ok Então acho que era Essas as novidades Vocês vão estar vendo Agora o vídeo Porque eu não tenho Mais nada pra falar Né Olha que coisa estranha Eu tô fazendo vídeo Mas não tenho mais nada Pra falar Cessou a minha Sessão de bate-papo Eu vou só Conferir aqui Enquanto Tá rolando o vídeo Aí Que vem mais a pouco Agora eu já tá fazendo Uma gravação Tipo Os Xbox Ahn Olha Eu já fiz Nossa Pra você saber Agora Que eu tô olhando Aqui agora Que eu gravo E vocês verem Essa gameplay é minha Essa gameplay é minha Mesmo Ok Ahn Vocês podem achar Estranho Ah mas essa gameplay É minha Ahn Eu ainda tenho mais Quatro Quatro Vídeos Prontos Que vocês são Que eu vou postar Quatro vídeos prontos De Dark Souls 2 Quatro vídeos O último O último ainda tem que editar Mas já tem Os 30 aqui Que eu posso postar Eu vou até postar Daqui a pouco Eu posto Mas é Acho que é isso Pra vocês verem O sistema Como é que tá Ahn Já tá Tá muito boa Aqui Tá Tá Sussa Então curtem aí Pronto Firmeza Tamo junto Valeu É isso aí galera Eu vou terminar o vídeo aqui Comentário Na verdade Eu falei 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 Uns minutos De 15 Eu falei Nove minutos De comentário Então acho Que tá bem Caraca Tá Show de bola Então Acho que é isso Quando se fala mais nada Chega Minha voz também não é bonita Já ouvi minha voz Eu mesmo Não vejo Eu sou bem direito Mas tudo bem Vamos Vamos Escutam aí Que eu enfrentando O dia Que eu fiz Valeu Até mais Fui Até mais Fala 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.